Você que está pensando em investir em Braskem percebeu que ela tem vários tipos de ações, né? Ela tem a BRKM3, a BRKM5 e a BRKM6. Basicamente, a Braskem ordinária, né? A número 3, a Braskem preferencial classe A número 5 e a preferencial classe B número 6. Qual a diferença entre as três? Basicamente, as ações preferenciais dão preferência no recebimento do dividendo. Dão preferência no recebimento do dividendo. Então, assim, elas até recebem talvez um pouquinho de dividendo a mais, dependendo da situação, dependendo da empresa. Mas o fato é que por isso que elas chamam preferenciais. As ações ordinárias, elas são ações que dão direito a voto. Então, se você é minoritário da Braskem, ninguém vota nas assembleias das empresas. Ninguém sabe quando são as assembleias da empresa. Então, assim, não faz muita diferença entre uma coisa e outra. A BRKM6 tem muito menos liquidez. Então, ela negocia menos. O preço dela é um pouco diferente das outras. Mas a BRKM3 e a BRKM5 são iguaizinhas. Então, assim, sendo pragmático, qualquer uma delas que você comprar é exatamente a mesma coisa.